E a pandemia está provocando um reordenamento das cadeias produtivas ao redor do planeta. Com as paralisações de fábricas por conta do isolamento, muitas indústrias ficaram sem insumos e componentes para produzir. Por conta disso, começa em alguns países um movimento rumo à autossuficiência, ou pelo menos, diversificação de fornecedores. O abre e fecha provocado pela pandemia do coronavírus desorganizou as cadeias mundiais de suprimentos das indústrias. A China é dos maiores fornecedores de insumos e componentes do planeta. Lá, as fábricas fecharam à medida em que a covid-19 avançava. A paralisação teve efeito dominó, interrompendo linhas de produção mundo afora. A disrupção começa a despertar um movimento em direção à autossuficiência ou diversificação de fornecedores. Os americanos saíram à frente. O governo dos Estados Unidos vai investir mais de 250 bilhões de dólares para fazer semicondutores e reduzir a dependência de outros países. Eles são fundamentais para a produção de chips eletrônicos, que tem na Ásia os maiores fabricantes. Para se ter uma ideia da importância, o mercado mundial de semicondutores automotivos movimentou quase 50 bilhões de dólares no ano passado. O valor deve rondar os 130 bilhões este ano. Duas respostas interessantes que as empresas de Estados Unidos e da Europa, principalmente, estão buscando dar, é o que eles chamam, um, de trazer de volta atividades industriais para o país, trazer de volta essas etapas, e dois, você buscar fornecedores diversificados, diversificar, ou fazer investimentos próximos, ou buscar fornecedores mais próximos. Essa onda mundial ainda não desembarcou no Brasil, mas o país, é claro, não escapou da falta de insumos. As indústrias nacionais também sofrem com o problema. O impacto mais visível foi nas montadoras de veículos. Linhas de produção chegaram a ser interrompidas por falta de chips. Cerca de 120 mil veículos deixaram de ser produzidos no primeiro semestre. A indústria de eletroeletrônicos também enfrenta dificuldades. Segundo a associação que representa o setor, quase 70% das empresas relataram problemas na aquisição de componentes e matérias-primas em função da falta desses itens no mercado. Para a CNI, que representa as indústrias, o Brasil tem que se preparar para essa onda. O Brasil pode ser destino de investimentos de Europa, Estados Unidos, como parte dessa estratégia de políticas e das empresas lá para diversificar fornecedores. E nós podemos também adotar nossas próprias políticas industriais e tudo mais para desenvolver essa, se não autossuficiência, um pouco mais cadeia interna para que em momentos como esse crítico que a gente viveu, a gente não dependa tanto, por exemplo, de alguns insumos.